O propósito dos espaços é conservar a biodiversidade local, ou seja, seus ecossistemas, belezas cênicas, patrimônios históricos, recursos hídricos e diversos outros recursos naturais. O Paraná possui atualmente 315 reservas particulares do patrimônio natural, que preservam juntas mais de 55 mil hectares em 109 municípios paranaenses. São importantes instrumentos de conservação da natureza, aliados aos esforços de criação de unidades de conservação de domínio público. As unidades de conservação de domínio privado pertencem a pessoas físicas ou jurídicas e são criadas por iniciativa do proprietário da terra, que reconhecem o valor ambiental de sua área. As duas primeiras criadas no Paraná foram em âmbito federal, em 1994. As primeiras reservas estaduais foram instituídas no Paraná em 1998, sendo reconhecidas 114 reservas no mesmo ano. Em 2021, o Instituto Água e Terra atualizou a metodologia para a elaboração dos planos de manejo das reservas estaduais e lançou o roteiro metodológico único para a elaboração de planos de manejo. Agora, as informações são apresentadas de maneira mais dinâmica e direta, de forma a facilitar o entendimento e a correta gestão pelos proprietários. A solicitação para a criação de uma reserva pode ser feita por proprietários de imóveis que possuem vegetação nativa em bom estado de conservação. O patrimônio natural que o Paraná tem é um conjunto de solo, água, floresta, fauna. Então, são necessárias ações para manter a qualidade desse patrimônio natural para gerações futuras.